Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, pra quem não me conhece eu sou o Renan e rapaziada Bora aqui no novo mapa do Toy Heroes, velho, o Craftwork Acho que é assim que fala, mano, esse cara tá é CSD, mano, não sei se é CSD O mapa, mas tamo aqui, né, velho, se os caras me quicar, consequência, não tá CSD, mas o cara tá com roupa ali, não vai ser nó Tem um carinha ali, velho, ó Sabia E shot, carinha vai tá tretando aqui no meio, hein Vou dar pra nós pegar ali pelas costas Cadê o tiozão, cadê, 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 cadê esse Cart Raven, hein Ó, o cara matou o Cart Raven, mano Aí sim, meu parceiro Matamos o Raizan aqui Rapaziada, já deixa o likezinho, mano, pra dar aquela fortalecida e entra lá no Discord, rapaziada, pra gente trocar uma ideia, beleza? Discord tá meio parado lá Inclusive, velho, daqui a pouco eu vou entrar no Discord, né, rapaziada Eu não gosto de ficar aqui, mano, porque eu sempre tomo quando eu fico aqui Esse ladinho aqui é mais de boa pra ficar, mas naquele lugarzinho ali, mano, eu sempre levo A Raizan aqui tá ali de novo, mano Eu vou lá, hein, parceiro, trocar uma ideia com a Raizan aqui Cadê ele? Olha ele lá, ó Ele matou alguém ali, parece Errei, snipada, velho Ah, não, matei, matei, matei Cadê, tem alguém aqui no meio? Não Cadê os caras? Maldoquim tá ali no meio, esses caras não tão ali Cadê os caras, velho? Tô lá na base deles, será? Ah, tá ali, tem um Acho que os caras tão com uma ideia, parceira Viro o Jacks aqui, mano Ficar com medo Um carinha moscando aqui, ó Não se vai, tiozão Que pessoa aí, meu parceiro Go, go, go Já vai também, tiozão Nossa, eu boro o Raiz Cadê o Raiz? Dá as caras aí, Raiz Deixa eu dar uma espamadinha de rifle aqui, ó Está a minha da baseada É esse, rapaziada 5x0 já, hein, mano Acho que isso aqui vai dar gameplay, mano Vamos chegar ao H.O., Jacks Eita, pega Trave-se na minha cabeça, aparece ali Eu vim por aqui, mano Não vai que eu pego alguém Cadê? Vem no cantinho aqui O cara pula já Eita, pega, mano Levei, velho Não sei de onde Nossa, mano De onde esse cara me matou? Matou não, né Quase me matou Tem alguém aqui, será? Tem um safado lá Cheio ele que me acertou Se ele tentar avançar Vou tentar matar ele, hein E aí, tiozão É, pega O time inteiro já morreu, velho Ela avançou Avançou, rapaziada Tomou, tomou, tomou Agora os caras vão estar espertos Que eu estou aqui Vou tentar pegar esse carinha aqui, hein E ele já me viu Ai Nossa, mano Não dá? Aí não dá, né, rapaziada Acho que eu estava com, sei lá 100 de HP Minha roça está um pouco sujo, rapaziada Tem que limpar ele daqui a pouco, velho É por isso que eu estou morrendo, rapaziada Por isso que eu morri aqui Agora o meu roça está sujo Por isso que eu morri Cadê? Acho que dá para pegar alguém daqui Fazer o que, né, rapaziada Eu achei aquela lanterninha uma armadilha, rapaziada Na moral, porque, tipo Você não consegue acertar ninguém dali Mas todo mundo consegue acertar Aquela lanterninha, velho Eu acho que, sei lá, velho Travessar bala, sei lá Na moral Não tem como matar ninguém nessa lanterninha aqui Esse cara só fica ali também, ó Sai daqui Porque senão eu vou tomar de novo Porque o Poco Jets morre já, quer ver? Aí saiu daí Dá bem que você saiu daí, mano Você morre já Vou dar uma passadinha aqui, rapaziada Esse cara gosta de mim pelas costas Bem parece que tem ninguém agora, hein O cara vai estar campeirando lá Tá lá, ó Safado Safado, hein, mano Parece, tiozão Boa Boa, 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 tiozão Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo Pode dar mais kill pra mim, mano Mano, o time desses caras não tá avançando, não, velho Eles estão mais recuperados Cheguei, eu pego Nossa, o cara tá melhorando ali, velho Sai daqui, tá um pouco miado Eu fico ali, vou tomar, hein Mas também que o time tá bagaçando aqui Oxi O cara tá ali, velho Eita, pega Mas eu acho que eles estão miados, mano Mas esse Ryze sabe jogar Pode se cuidar não, que ele mata Ainda mais pra mar aqui Tô falando que o cara mata, velho Eita, pega Deixa eu sair daqui, rapaziada Mas não vai dar muito certo, não, hein, mundo Pode ir daí também, Jets Eu morri também, velho Cuidado O cara é meio louco Dá aquela spamadinha aqui Mata esse Eita, pega Voltei Eu morri também, rapaziada Correu, correu Que tá assustado já, hein Mano, esse cara é... Peraí, velho Vou de MG, vou de MG, rapaziada Aparece de zoom, aparece de zoom Ai, acabou a bala Ah, caraca, velho Você quer morrer agora, mano Na moral O cara não aparecia, velho Mano, esse cara vai me bugar aqui, mano Deixa eu sair correndo E se você ficar ali, mano O cara te matar no finalzinho Você buga e dá ponto pros caras, velho Mas, mano, esse cara deve ter ficado Muito meado também, na moral Olha lá, o cara só querendo bugar Nossa lanterninha Lanterninha da morte Corre, 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 corre Será que alguém veio por aqui? Que não, mano Ah, não, peraí Parece que eu vi mais na hiperzinha Avarando ali, hein Olha lá o cara lá Safado Aí Falei que tinha um cara lá, mano Sai daqui, velho Não vai dar bom, não, hein Cuidado aí, Jetson Eu morrei, mano Eu vi um cara pelas costas, hein Chegou a hora dos caras Tá bom, velho Agora ficou mais difícil, rapaziada Geralmente passa a cara por ali, mano Cara chato, velho Fica escondendo Nossa, velho E vieram pelos três lados ali, mano Só dois, sei lá Só sei que vieram de todo lado ali, mano Caraca Mano, nós estamos perdendo, rapaziada Que isso? Nossa, pensei que a gente tava ganhando Ah, por isso que aquele nubim Tava se escondendo ali, velho Nossa, tá explicado Ah, rapaziada Fala sério, né, mano Como o cara me acertou ali ainda Qual é, Jetson? Ah, Jetson não tá com medo, rapaziada Tá com medo Pouco a gente tá com mais agora, hein Dá pra gente ganhar mais de boa Esse cara, ele só fica escondido ali, mano Esse Scarlet Mas ele morre toda hora também Minha daça É isso, rapaziada 6x1, mano Agora a gente ganha de boa, rapaziada Tamo com 3x6x4, velho Mas esse jeito é perigoso, rapaziada Tem que tomar cuidado com ele, hein Ah, mas agora a gente ganha de boa, rapaziada Tá sacanagem, mano Tá sacanagem jogar com o time Desse Tanque Tanque AG Como assim, Jetson? Cuidado aí, mano Esse cara é meio louco Ele já migou o nosso parceiro ali Tá uma espamada aqui, velho Porque os cara brotam do nada ali Então, cuidado que você... Ai, morreu já Oh, baby, né Meu parceiro Cadê? Não, tô falando, velho Esse cara é meio perigoso, mano Tem que tomar cuidado Sem mãos que a gente perde ainda Eita, pega Morreu dois de uma vez? Ou não, né, rapaziada Meu time também tá jogando bem Aqui, ó O Inexon tá jogando bem Aqui, ó O Jets Não tá dando pro Scarlet ou Hanson aqui não, hein, mano Ainda bem que eu não tô Não tô muito lagado aqui, hein, rapaziada Vai matar o nosso amigo Tô falando que isso é Uma alterninha da morte, velho Vai, Jetson Ai, corre, 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 corre Não sei porquê Mas é que Sei lá se é mal otimizado Esse servidor aqui do BR, mano Mas meu ping Oscila bastante, tá ligado? Também não sei se a minha net Que é ruim mesmo também Pode ser também, né Rapaziada Acho que aquele vai dar Muito gameplay também Mas na moral Ou vai, né Os caras tão jogando bem também Então você gosta de spamar, mano Então você é um spamadorzinho Ah lá, velho Pelo amor de Deus Na time Ah, pelo amor de Deus, mano Os caras deixaram o maluco avançar ali, velho Não, mano Isso aqui me tiraram de sério, tá ligado, velho Os caras deixam o maluco avançar E do nada você vai ter o maluco Nas suas costas, velho Que sacanagem, mano Eu ia cortar esse bagulho Até que nem preciso cortar, mano Foi rapidão, os caras morreram Mas esse aqui eu acho zoado, tá ligado? Tipo, eu tava ali Tinha uns caras ali Tipo, ali no meio, tá ligado? É só os caras ficarem marcando ali, velho Os caras deixaram o maluco avançar É foda, velho A gente ia perder esse negócio ainda Que apostar quantos Toma, tiozão A vengança dos derrotados Eita, pega É o Whisky, é o Whisky, é o Whisky, rapaziada Deixa eu correr daqui É o Whisky A pega vai me matar Com os caras armadinhas dele Aqui, é isso que eu falo O cara tá bem aqui, ó Quer ver? Aquele carinha, ele tá bem aqui, ó Era só ele matar, tá ligado? O maluquinho ali Mas não, ele deixou o cara me matar ainda Ah, vai tentar... Ah, não Nossa, parece que o cara me matou pelas costas já Nossa, mano Esse cara me salvou de um jeito agora, velho Caraca Certeza, mano Com a maluquinha pulada ali Me spamar até não querer mais Eu ia morrer Nossa, esse cara me salvou demais agora, hein Esse cara vai aparecer ali de novo, hein Agora ele tá treinado, rapaziada Ele vai aparecer mais ele não, hein O Skart, ele aparece ali um pouquinho E já some depois Tá pego, velho Mas o dos caras tá forte agora, hein Oxi, maluquinha dali Não é não A gente não, você pulou pra morte Pra sua morte Caraca, velho O time dos caras matou todo mundo Que isso Nossa, mano O Tizinho me acertou mais naipado ali, rapaziada Mano, acho que a gente ia perder esse aqui, hein Rapaziada Na moral Caraca, velho Não sei porquê Mas meu time começou a morrer, velho Se bem que tá só eu e o Winnexon aqui, velho Positivo Meu time O resto todo tá Tá morrendo Tá pegando essa Bazuquinha ali, hein, velho De nada Do nada Esse bagulho Me acertar Aí, mano Meu time Tá morrendo Tá morrendo, rapaziada É perigoso não é que perder aqui, hein Caralho Até concentrado aqui, mano Tô quieto até agora Nossa, esse cara Esse cara sempre negou também, hein Na moral E aí, mano O cara tá com os dentes de pincel Deve ser o que ele tá fazendo nesse servidor aqui Nossa, eu matei o maluquinho ainda Ah, não Rapaziada, ganhamos graças a mim agora, hein Na moral Caraca Matei o quê? Uns três aqui nessa partida Cadê o último? Tá aqui É o Tequila, velho Tequila sabe jogar Bora matar de migelho? Nossa, mano Acho que por um pouquinho, rapaziada Acho que um hit matava ele, hein Mas aí, rapaziada Ah, o cara me xingou, rapaziada Caraca, velho O cara é mó desumilde, mano Mas aí, pessoal Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E falows, mano Ganhamos ainda, rapaziada Pensei que a gente ia perder Mas aí, fiquem com Deus Falows e até mais Fiquem com Deus